Tem um abdômen normal que a gente faz, aí tá na moda também o HIIT, o pessoal faz ou na esteira ou na bike. O HIIT é exercícios metabólicos num curto tempo mais intenso, entendeu? Que eleva muito a sua frequência cardíaca e estudo mostra que quando você eleva muito a frequência cardíaca em um pico e depois você pode fazer um descansativo ou passeio. Por exemplo, você pode dar um tiro na esteira de 30 segundos no máximo que você pode e deve fazer um descansativo caminhando de 2 minutos. E estudo mostra que se você fazer uns 10 tiros descansando a sua frequência vai muito lá em cima e embaixo. E aí você vai pra casa descansar e tem o efeito EPOC. O efeito EPOC é o gasto pós-treino. E daí você, com aquele estilo, você levou muito a sua frequência cardíaca. Então você continua, ainda que fora da academia, gastando. Principalmente quando você tá dormindo. Você pode gastar de 3 a 5 vezes mais o valor que você gastou dormindo. No exercício? Do exercício que você fez pela manhã ou pela tarde, você vai gastar a noite. Então eu vou gastar 3 a 5 vezes mais do que no momento que eu estava me exercitando. Não falo de acho desse não, cara. E eu não ia pra querer dormir 10 horas por dia. E uma coisa muito importante. Mas isso é depois do exercício. Depois do exercício. Fazendo corretamente. Isso. Respeitando, você vai dar um tiro de 30 segundos, você tem que dar um tiro para a aula e não ir depois querer. Dormir exatamente. Tem que fazer corretamente para receber a resposta. E se eu sonhado estou na aula, eu acho que vou gastar bem mais. Não fica parado. Não siga bem, irmão. Aí, com esse hit em moda, pode fazer na bike, pode fazer em várias coisas que eu peguei. Tá na moda. Então, vou fazer, vou colocar o abdômen como descanso ativo, para a pessoa descansar. E tem um Tabata também, que é um método também muito bom, parecido com o abdômen, com o hit. Então eu vou pegar... O Tabata são os intervalos de tempo. Você faz um movimento e descansa. Beleza. E daí, o que vai fazer? Não, não vou descansar, literalmente. Vou fazer o abdômen. Vou fazer o descansativo. Então, a pessoa no abdômen hit, ele vai fazer 30 segundos de apoio, chinelo na pegada. E o abdômen é um descanso. Aí o abdômen vai ser um descansativo. Ela poderia ficar lá, respirando, andando, mas o que eu quero é o abdômen. Então, ela vai fazer o abdômen. Depois ela sobe, aí tem 10 segundos para ela preparar para outro exercício mais intenso. Aí ela acabou esse exercício mais intenso. Ela vai descer, vai fazer o descansativo no abdômen. Aí tem mais 10 segundos. Isso, eu faço 8 minutos de exercício junto com o abdômen. Então, o spin-off é dentro do abdômen ball? O spin-off que ele criou foi o abdômen hit. Que é um abdômen fora do abdômen ball, como ele está explicando. É outra aula. É outra aula. É uma aula mais intensa, uma aula mais metabólica. Quem gosta de queimar caloria, é muito boa. Já fez. Quem precisa. Quem gosta, quem precisa. O primeiro a fazer. Sim, senhor. Mas não deu certo. Deu tão certo que ele estava quase todas as vezes. Foi muito hit, muito abdômen. Não, é bem tensa. É uma aula bem tensa. A galera iniciante pode fazer? Pode, mas tem que dar uma controlada. Porque é muito intensa. Para você que gosta de beber muito, você faz uma lá dessa para tomar três cervejas tranquilo. Aí eu não sei. Eu não sei o que está falando. Então, rolou a abdômen hit. E a abdômen hit não está na grade da academia. A abdômen hit é uma aula que eu deixo ali para quando precisar. É um negócio diferente. Por exemplo, feriado. Eu tenho um feriado. Qual a aula que você quer para o dia? Vamos botar abdômen hit que não tem? É algo... É sepsomal. É.